Precisa um desviar para vencermos o mundo A grande tribulação é só com Cristo na vida Só de joelho no chão, só de joelho no chão Nós podemos vencer, clamando o sangue de Cristo O sangue que tem poder, só de joelho no chão Nós podemos vencer, clamando o sangue de Cristo O sangue que tem poder No mundo tereis aflições, são palavras de Jesus Pois ele venceu o mundo e hoje andamos à luz Quando sentimos abatidos, precisamos de oração Aproximar de Jesus, só de joelho no chão Só de joelho no chão, nós podemos vencer, clamando o sangue de Cristo O sangue que tem poder, só de joelho no chão Só de joelho no chão, nós podemos vencer, clamando o sangue de Cristo O sangue que tem poder Se está triste e desanimado, confia mais no Senhor Morrendo em uma cruz, nossa dor ele levou Jesus foi vitor, Jesus foi vitorioso, vencendo em oração Nós também temos vitória, só de joelho no chão Só de joelho no chão, nós podemos vencer, clamando o sangue de Cristo O sangue que tem poder Só de joelho no chão, nós podemos vencer, clamando o sangue de Cristo O sangue que tem poder Eita Glória Ei, irmão João, mas o senhor está afinado aí nesse cavaquinho